Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nil Santana do canal Moda by Nil e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma modelagem de uma blusinha com um transpassadinho aqui, tipo um X na frente. Não chega a ser um nozinho, é um Xzinho que eu me inspirei nessa blusinha aqui, ó, da blogueira Thaís Evalber. É uma que eu admiro muito, é uma blogueira que eu acompanho há mais de 5 anos, gosto muito dela. Quem não segue ela, sigam lá, é Thaís Evalber, território rosa e também no Instagram, arroba Thaís Evalber. Eu vou deixar tudo aqui, tá bom? E gente, ela veste uns topzinhos muito lindos, muito lindos. Esse top que eu vou ensinar a modelagem hoje, eu já vi ela vestida há muitos meses, talvez anos atrás e achei lindo. Aí quando foi agora eu quis fazer, porque tá muito na moda isso agora de transpassadinhozinho e tal, eu fui lá no Instagram dela, rolei, rolei o feed e descobri a blusinha e fui tentar descobrir como fazer a modelagem. Fiz a modelagem. Não sei se é idêntica à da modelagem da blusa dela, mas foi o mais próximo que eu consegui, pensando assim e testando, né? Testando em lençol velho, testando em malha velha, como eu disse já a vocês, acho que na live que eu fiz com a Joyce, eu disse que eu testo coisas que eu nunca fiz ou que eu demorei muito de fazer, eu testo. Tipo, esse transpassadinho eu nunca tinha feito, então eu fui desse jeito assim mesmo, né? Então eu fui testar em retalhinhozinhos de malha e tal, eu até coloquei uma foto lá no Instagram de uma blusinha branca com manga, com um nozinho desse, era um teste. Essa modelagem de hoje que eu vou ensinar já é um pouco diferente, já não é um nozinho, é um transpassadinho X. Então eu espero muito que vocês gostem, é fácil a modelagem, dá pra vocês fazerem, qualquer dúvida podem me perguntar aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá no arroba moda by new no Instagram, tá bom? Beijo e vem ver o tutorial. Aqui gente, pra fazer esse modelo eu tenho aqui a base da blusa, não é pra tecido de malha, é pra tecido plano, só que o que é que eu vou fazer pra usar essa mesma base? Eu vou deixar sem margem de costura e vou tirar um centímetro na lateral. Então eu vou copiar aqui a base frente da blusa. Nem vou marcar as pences, porque não precisa, vou deixar aí. Vai ver como é fácil esse modelo. Ó, aqui na frente eu vou tirar dois centímetros aqui. Tá vendo? Daqui pra cá eu tirei, eu entrei aqui dois centímetros e eu vou deixar o ombro aqui com cinco. Então daqui pra cá eu vou marcar cinco, cinco centímetros. Eu vou deixar o ombro. Aqui eu não vou descer nada no decote, porque a blusa vai ser com a angolinha alta. Então eu vou refazer aqui. Pode ser com a régua, a curva francesa, mas não preciso. E aqui eu tenho que refazer aqui, só que eu vou tirar um centímetro, como eu disse a vocês, aqui em toda a lateral. E eu vou subir aqui na cava, como vai ser sem manga, eu vou subir um centímetro na cava. Tá vendo? Aqui no caso, né? Então desse ponto aqui eu vou refazer aqui essa cava, ó. Então ficou aqui, tá vendo? O ombro de cinco centímetros. Refiz a cava aqui e entrei um centímetro aqui. O decote eu deixei no mesmo ponto aqui, entrei dois centímetros aqui e deixei o ombro com cinco centímetros. Aqui essa blusa é bem curtinha. Já é a base, que é até a cintura, mas eu vou tirar um pouquinho mais. Vou tirar três centímetros. Mas vocês podem deixar assim na cintura mesmo. Vou tirar três centímetros aqui, ó, da base. Vou tirar isso aqui. E aí, vou até fazer com outra caneta, outra cor. O que que você vai fazer? Você vai puxar aqui, dessa linha. Vai puxar aqui um tamanho qualquer. Depois eu vejo que tamanho vai ser esse aqui. É aqui na minha nova barra é aqui, né? Porque eu subi três centímetros. Aqui eu vou deixar oito centímetros. Oito centímetros daqui pra cá. E aí eu vou descer aqui, esquadrando esse oito, né? Vou descer aqui também, sem limite. Aí, isso aqui eu subi, então esse aqui não existe mais, né? Quanto, 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 quanto tenho aqui nessa medida, depois do oito? Daqui pra cá eu tenho catorze e meio. Então, vou deixar aqui também catorze e meio. Catorze e meio. Vou esquadrar e vou fechar aqui isso. Tá vendo? Então, praticamente, é isso. Vou recortar aqui pra vocês verem. Essa parte é da frente, né? Aí, aqui já ficou a parte da frente. A parte das costas, vou pegar a base também, costas. Vou marcar aqui. Base e costas, também vou marcar, ó. Aí, aqui no decote, eu também vou entrar dois centímetros. E deixar cinco aqui, pra ficar o ombro igual, né? Deixei cinco de ombro. Aqui também eu vou tirar um centímetro lateral. Isso porque é pra fazer em um tecido com bastante elasticidade. Então, eu tirei um centímetro na lateral, igual na frente. E também vou subir um centímetro aqui. Então, ficou aqui esse novo ponto. Eu venho desenhando a cava aqui, ó. Tá vendo? E isso aqui, eu refaço o decote aqui. Aqui, você pode estar baixando um centímetro, senão vai dar um biquinho. Aí, agora, você pega a parte da frente que você já recortou e vai medir a lateral pra deixar igual, ó. É até aqui, a minha lateral. Então, vou esquadrar. Vou esquadrar aqui e deixo ela do tamanho que é a lateral. E já tá pronto aqui, costas. Já é recortar. Aqui, vai cortar na dobra do tecido, as costas aqui, pra ficar uma só. E aqui, vai cortar duas vezes, porque tem que costurar até aqui, com overlock. E deixar essa parte aqui solta pra fazer o transpasse ou o nozinho. E agora, pra fazer a golinha alta, temos que medir essa gola frente e costas. Aqui tem 10,5 costas e aqui tem 12,5. Então, 23. Aqui, gente, pra fazer a golinha, tem 10,5 costas, o decote, né? Um quarto do decote. E 12,5 frente. Então, juntando aqui, dá 23 centímetros. Eu tirei 10%, mais ou menos, porque sua medida vai ser outra. Você tira 10%, mais ou menos. E aí, ficou 20,5, pra meio decote, né? 20,5 por 6 centímetros, eu coloquei. Porque na hora... Aí, eu tenho que fazer dois desse. Na hora, eu vou virar assim. E como vai ser só uma costurinha de overlock, vai ficar uma golinha de uns 3 centímetros. Aí, você faz dois desse, pra costurar um no outro, colocar frente e costas. Gente, esqueci aqui, ó. A lateral do molde das costas... Lembra que eu fiz... É... Medir aqui, pra que fique igualzinha, né? Não tem que ficar igualzinha da frente, não. Por quê? Porque essa parte da frente aqui, que eu deixei 8 centímetros, é 8 aqui, vai ser costurada aqui. Então, toda essa lateral aqui, vai aumentar. Então, vai aumentar mais 8 centímetros. Então, a parte das costas, tem que ter 8 centímetros a mais. Então, eu vou... Colei já um papel aqui a mais. Vou prolongar aqui essa linha. E contar 8 centímetros. Vou contar 8 centímetros aqui, vou contar aqui 8 também. E vou retrasar. Entenderam, gente? Antes, eu tinha feito a lateral do mesmo tamanho aqui da lateral da frente, né? Eu medi aqui com vocês, mas não é assim. Tem que deixar mais 8 centímetros aqui, tem que deixar maiorzinho. Porque é o mesmo tanto que eu deixei aqui. Se eu deixasse 7, se eu deixasse 5, era o que eu também ia ter que deixar a mais aqui. Tá bom? Então, ó. Quando eu for costurar aqui lateral, frente e costas, tá sobrando. Mas é essa parte aqui, que quando for costurada assim, vai dar certinho. E aí, aqui, esse molde, eu corto sem margem de costura. Eu já tirei 1 centímetro na lateral, sem margem de costura. Essa parte, cortar duas vezes, que vai ser a golinha. E é isso. No próximo vídeo, eu vou ensinar como costurar essa blusinha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse tutorial dessa blusinha, dessa modelagem, dessa blusinha de transpasse. Já, já, eu vou colocar o vídeo da costura. Porque essa semana, eu vou colocar dois vídeos pra vocês. Porque semana passada, eu não coloquei nenhum vídeo. E eu tô colocando um vídeo por semana. Então, essa semana vai dois vídeos em vez de um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido a fazer essa modelagem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um curtir pra mim, pra ajudar aqui na divulgação dos vídeos. E até o próximo. Beijão. Tchau.